Quem me conhece sabe que eu sou super adepta do conforto, não abro mão mesmo. Então eu amei esse sleep on super confortável e vai bem com vários looks no seu dia a dia. Outra coisa que eu adoro ter sempre comigo é uma mochila coringa, que vai bem pra todos os lugares. E gente, tem como resistir ao charme desse escarpão acompanhado dessa bolsa maravilhosa pra aquele dia que pede um look mais elegante? Eu adoro uma pegada cowgirl, eu acho super estiloso. Eu amei essa bota com detalhe de montaria, que também dá um match perfeito com essa bolsa. E como eu não vivo sem uma bota pra mim, esse modelo é essencial. Você pode sim ficar linda a qualquer hora do dia, por isso que eu amo a CS Club. E aí